Olá, lindezas lindas! Lindezas, hoje vamos fazer uma previsãozinha pra ver como que está a energia do time Vasco da Gama. Ele vai permanecer na primeira divisão, gente. Vamos ver energeticamente como ele está e se ele vai ficar ou não nessa primeira divisão, tá bom? Antes de começar, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal do Arroba Dia de Minas e Barô Tarote, tá bom, lindezas? Comente aqui embaixo se você é desse time, se você torce, qual é o seu time, deixa aqui embaixo também, tá bom? Vou também pedir que vocês acionem o sininho pra sempre estar recebendo a notificação. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e pra você que já é inscrito aqui no canal, gratidão, tá bom? Não esquecendo, lindezas, que ela é uma tiragem geral, ela pode combinar com o momento como pode ser que não, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como está a energia do Vasco da Gama e se ele vai permanecer na primeira divisão aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. A Carta do Mundo já me mostra que tem bastante mudanças acontecendo nesse time, tá? Há algumas dúvidas sobre como que eles podem fazer essa mudança pra poder chegar a esse... pra chegar onde eles querem aqui, tá? A Carta do Papa, lindezas, me mostra que tá tendo bastante liderança aqui do técnico, tá tendo bastante organização entre os jogadores aqui, tá? A Carta da Sacertutiza me mostra muito lances, eu vejo que tá tudo muito bem guardadinho, tá tudo muito bem reservado aqui, pra que ninguém descubra o que tá sendo feito. Os jogadores estão se esforçando bastante, estão tentando aqui pra ter essa mudança, a que vai ter aqui. Por enquanto, lindezas, a energia tá super positiva pra que eles fiquem, sim, na primeira divisão, mas precisa aqui ter mais, assim... A única coisa que precisa é não ter tanta dúvida que tá tendo entre os jogadores, entre o técnico, mas eu vejo que isso é pelo fato de tá saindo muita pressão em cima dos jogadores, mas é normal isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu vejo que tá tendo bastante interação, vai ter sucesso, é uma coisa boa até pro time mesmo isso. Eu sinto também, lindezas, com a Carta dos Amantes, bastante coisas acontecendo positivas aqui. A Carta do Papa já me mostra uma transformação, o sacrifício que eles estão fazendo aqui vai ser um sacrifício que vai ser visto muito bem por eles. Eu vejo que tem justiça, equilíbrio. Sim, lindezas, eles permanecem aqui, sim, na primeira divisão. A energia deles tá muito positiva, é uma energia muito boa aqui, uma energia muito fluida. Então, tá positivíssimo. A única coisa aqui é que eu vejo é que eles não tá aparecendo, que não vai... Não aparece muito pros próprios torcedores aqui qual é a ideia deles, o que que ele pode ser feito, o que não pode. Então, eu vejo que é uma ideia mais, assim, passada, sabe? Assim, não vai ser passada pra ninguém, é bem deles mesmo, vai ficar bem reservado, bem segredo, bem contido ali pelo técnico e jogadores aqui, tá? Vamos dar um conselho pro time, pro Vasco da Gama aqui, vamos ver como é que fica aqui o Vasco da Gama. Conselhinho aqui pro Vasco da Gama, pra permanecer na primeira divisão, né, gente? Vamos ver. Um conselhinho. Olha, realmente sair dessa zona de conforto, ir pra lances novos, jogar, assim, mais com mais parceria, mais amizade entre eles aqui. Os caminhos estão abertos pra eles poderem realizar esse feito e eu vejo que eles vão conseguir muita coisa aqui, tá, gente? Então, sim, mega positivo. O único conselho é sair da mesmice, que é o que eles já estão fazendo. Sair da, é, ficar procrastinando o jogado, procrastinando alguma atitude que precisa ser feita, também vai ser mudado aqui. Então, gente, eu vejo que aqui vai ter muita força entre os jogadores aqui, então, positivíssimo aqui, tá? Então, sim, lindezas, você é Vasco da Gama, o seu time vai ficar aqui ainda na primeira divisão, tá bom? Gratidão, lindezas, não esquece de se inscrever aqui nos canais. Beijo, fica com Deus.